Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fernanda Cabral, eu sou bióloga marinha e faço parte da diretoria do Instituto Bióicos. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar mais uma visita aos aquários pelo mundo feitas pelo professor doutor Douglas Peyrol, que é diretor-geral e biólogo marinho do Instituto. Dessa vez, a nossa parada é no Aquário de Vida Marinha de Helsinki, a capital da Finlândia. Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Vale ressaltar que os aquários modernos são ferramentas muito importantes para a educação ambiental, pesquisa e, consequentemente, para a conservação dos oceanos. E esse conteúdo tem o apoio de nossos patrocinadores, a National Geographic Society, Bióicos, cursos de biologia marinha, Fandive, descubra o oceano em você, Cano do Produtos Sustentáveis e a Bióicos Divers, cursos de mergulho. Confira os links na descrição. A Finlândia é um país nórdico, entrecortado por milhares de lagos com centenas de ilhas, que faz fronteira com a Rússia, a Suécia e a Noruega. A maior cidade e também a capital do país é Helsinki, que possui uma população de cerca de 620 mil habitantes. O Aquário de Vida Marinha de Helsinki foi fundado em 2002 e tem como missão ajudar os oceanos por meio do resgate, proteção e reprodução de espécies que correm o risco de serem extintas. Sob o lema Reproduzir, Resgatar e Proteger, o Aquário cuida da reprodução de corais em seus tanques para ajudar a manter vivos esses animais que sofrem tanto com a poluição dos mares e com o aquecimento global. Além dos corais, o Aquário também reproduz alguns tubarões, como o tubarão Pata Roxa e o tubarão Gato Enfermeiro. E também reproduz o peixe São Inácio, que é um peixe de água doce encontrado no México. Aqui no Aquário, os recintos são divididos por zonas, como a zona de floresta tropical, onde residem alguns animais como tartarugas, piranhas e enguias elétricas. Já a zona oceano tropical abriga animais como os polvos, corais, peixes palhaço e baiacus. E o tanque oceânico, com 250 mil litros de água salgada, possui um corredor de vidro que passa dentro do tanque, onde nós podemos ver de pertinho diversas criaturas, como os cavalos marinhos, as estrelas do mar, anêmonas e raias, inclusive a maior raia do mundo, que é a raiamanta. A exibição desses animais, por parte da instituição, ensina os visitantes sobre os problemas da compra de espécies silvestres de peixe para aquários caseiros, e os instrui a como fazer isso da maneira correta e com as espécies apropriadas. E assim nós finalizamos mais uma visita aos aquários pelo mundo. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, deixe um like e se inscreva no canal, e conheça mais sobre os trabalhos do Instituto Bióicos, visitando o nosso site, www.bioicos.org.br Lá você pode conferir todos os nossos conteúdos, se inscrever nos nossos cursos e adquirir os nossos e-books. Para fazer uma visita virtual no aquário, confira os links na descrição. Muito obrigada e até a próxima! Obrigada e até a próxima!